A segunda razão pela qual as pessoas desistem de aprender o idioma que elas estão estudando é que elas pensam que a situação vai ficar ideal ou perfeita para sempre. A gente sempre pensa, quando a gente está começando, que tudo vai ser perfeito, né? Que a gente vai sempre sentir vontade de estudar e que a gente vai sempre estar de bom humor e que a gente sempre vai conseguir decorar aquela frase, né? Ou então aquela palavra que a gente está tentando estudar faz tempo e aprender faz tempo. A gente pensa que tudo vai dar certo, mas só que não é bem assim, galera. Porque a gente sabe de uma coisa, a gente só sabe de uma coisa. Você nunca vai sentir vontade de fazer aquilo que você sabe que você tem que fazer. Não vai chegar o dia em que você vai acordar e magicamente você vai sentir vontade de aprender russo porque isso não vai acontecer, você vai ter que se forçar até isso se tornar um hábito.